Referente a essa candidatura, eu acho que ela não é distante do que foi outros exercícios em termos da diplomacia brasileira, de ter esse ascender como membro não rotativo. Me chamou a atenção que, de uma forma consertada, os outros países do BRICS resolveram apoiar essa candidatura brasileira. Agora, ocupar como membro não permanente, eu acredito que é uma continuidade do que foi pretendido em outras gestões de outros presidentes, e eu não acredito necessariamente que para esse ano ou próximo seja possível pensar em reforma, por exemplo, da Organização das Nações Unidas. Isso não significa que eu não defenda que ela seja necessária, mas acredito que ainda não é o contexto ou que a gente tem uma dificuldade em termos de contexto internacional para se efetivar. Obrigado. 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 Obrigado.